Luiz, a estreia do Fênix Futsal na Copa Lefe, jogo contra o Tumiaru, vocês começaram bem, abriram o placar, fizeram 1 a 0, tomaram um empate, o jogo terminou 1 a 1, mas o legal é que vocês fizeram um grande jogo, tiveram até as melhores chances de sair com a vitória, queria saber de você, o que achou da partida? É, acontece, agora é corrigir isso aí nos treinos, né Luiz? Pra não dar esses vacilos de novo nos próximos jogos, né? E você fez um bom jogo, fez boas defesas ali, jogou, participou bem do jogo, gostou da sua atuação hoje? Ficou nervosa ou não? Foi tranquila nessa estreia? Um pouquinho, né? No começo, né? Mas tá bom, fizeram um grande jogo, empataram, tiveram as melhores chances de vencer, e vai dedicar pra alguém essa partida de hoje, Luiz? Olha, que legal, hein? Vou ficar orgulhosos de ti, hein? Parabéns, viu? Pra você, pra toda a equipe, boa sorte no campeonato.